Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, vou ajeitar aqui um pouquinho a câmera e falar pra vocês a importância de você se inscrever no canal eu fiz um vídeo agora há pouco falando dos reforços do Fluminense e o pessoal falou, Diego, fala do doblas costas, o pezinho nossa, acabou a luz no meio da nossa live e o Douglas Costa foi citado, aí eu fui, procurei, fui olhar viu a luz acabando, que bizarro e aí o dia realmente confirmou que o Fluminense foi, fez uma sondagem nesse jogador não é possível, mais uma vez a luz acabou estamos aqui pra gente terminar a notícia, onde é o único lugar onde tem luz solar e aí eu fui no dia realmente confirmado que o Fluminense foi atrás de Douglas Costa eu não iria atrás, é um jogador que tecnicamente é muito acima da média mas o comportamento dele fora de campo foi um comportamento ruim então se você acha que um comportamento desse vai agregar o elenco é perigoso, né? porque o jogador pode ter a qualidade técnica que for mas ele tem que ter o controle emocional e então é isso, né? se inscreva aí no canal, a gente tá sem luz mas a gente vai conseguir lançar esse vídeo aí pra vocês saberem de todas as notícias valeu